A primeira vez que a gente se encontrou Tava tudo bem tranquilo, tão legal Quando de repente a gente se fletou Coisa do ensino, amor natural O segundo encontro não foi bem assim Quando eu te olhei, você olhou pra mim Eu pensei comigo, eu vou me dar mal A cena saindo como não é normal Eu pensava só em ser feliz Mas infelizmente me dei mal Amor proibido é tão ruim É coisa de louco, é fatal Mas só que a gente parou, pensou, conversou E viu que esse amor não existe fronteira Eu já até sonhei com uma noite de amor E quando seria uma noite perfeita Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sente seu cheiro Beijo a tua boca Pra sentir seu gosto E amar você Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sente seu cheiro Beijo a tua boca Pra sentir seu gosto E amar você Mas infelizmente me dei mal Amor proibido é tão ruim É coisa de louco, é fatal Mas só que a gente parou, pensou como eu sou E viu que esse amor não existe fronteira Eu já até sonhei com uma noite de amor E como seria uma noite perfeita Ai, 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 ai Ai, 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 ai É sentir seu cheiro, beija tua boca Pra sentir seu gosto e amar você Ai, 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 ai Ai, 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 ai É sentir seu cheiro, beija tua boca Pra sentir seu gosto e amar você Simba! Oh, forrózão! Dessa bandeira de abril Puxa, menino! Olha, pegada do forró! Simba! 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 Maravilhoso! Dessa bandeira de abril Obrigado.